Tá, ela pegou o desenho da Zendaya, colocou café num copo e simplesmente jogou todo esse café em cima do desenho que ela tinha que ter ou secar E veio com mais café, passou no desenho, veio com lápis e com a notinha e foi assim que ficou o desenho Então bora lá que eu vou tentar fazer isso Tchau